o pessoal bom dia mais um vídeo aqui no canal jorge tabi canhoba diretamente da cidade bofeira do interior de são paulo o pessoal o vídeo de hoje mostrando essas belezinhas aqui ó tem 31 pintinho aqui pessoal olha que linda essas belezinha pessoal ó tá com 9 dias Nove dias de vida, pessoal Olha que lindo que eles estão tomando solzinho Olha que lindo, pessoal, que eles estão Olha que belezinha, pessoal Olha que lindo, pessoal Peguei os seis, tirei da galinzé E ponhei aqui Tem trinta e um, pessoal, olha que lindo Nove dias Estão umas belezinhas, graças a Deus Estão desenvolvendo muito bem, graças a Deus Muito linda Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal Um abraço pra todos e tchau, tchau